E aí, tudo bem? Vamos lá pra mais uma videoaula. Não é videoaula, na verdade eu vou mostrar um pouco o que eu faço aqui pra vocês. Ó, eu utilizo o Reaper, que eu acho um dos programas mais completos de edição de áudio que a gente tem, tá? Na minha opinião, ele é fenomenal nesse sentido de deixar você trabalhar de forma tranquila. E eu tenho aqui uma base muito legal de um VT comercial que vai pra televisão. Deixa eu ajeitar aqui. Se você não tem o Reaper, vale a pena. Ele é um software gratuito, mas eu indico que você compre, porque ele tem algumas diferenças aí quando você compra ele. É sempre bom quando alguém, você tem que entender que quando o cara faz um programa, meu, a pessoa investiu horas e horas pra ter um programa bacana, pra você editar, né? Desde a criação, da preparação, do projeto. Nada mais justo é pagar por isso. Cara, você tá lançando algo muito negativo pro universo se você não paga por um software que foi pensado, foi planejado, como eu disse, por várias pessoas. Então, compre, vale a pena. Tá certo? É Reaper.fm. A base é essa daqui, ó. Legal, né? Olha que clima bacana que fica pra você fazer a sua locução. E nós vamos gravar em duas pistas, por isso que eu tô aqui no multipista do Reaper. Eu consigo visualizar, apagar outra pista aqui, ó. Eu tenho duas pistas. Então, nós vamos fazer a locução. O texto tá aqui na sequência. E depois mixou, cara. Já foi. Já tá pronto o material, já pra ser, na minha opinião, veiculado em qualquer mídia. Deixa eu pegar aqui o texto. O texto é esse daqui, ó. Tá. Top Ofertas Lojas Rede. E nós vamos gravar aqui na sequência. Vamos lá? Top Ofertas Lojas Rede. Tudo para a sua higiene e beleza. Com os menores preços, aproveite. Kit Tintura Biocolor R$ 9,90. Shampoo Seda R$ 6,99. Creme Bio Extratos 500g R$ 29,90. Sabonete Lux ou Farnese a partir de R$ 0,99. Top Ofertas Lojas Rede. Tudo para a sua higiene e beleza. Nas lojas, no site, no aplicativo. É, fica bem legal, né, meu? Fica bem legal. Aqui a gente dá um editado, ó. Top Ofertas Lojas Rede. Tudo para a sua higiene e beleza. Com os menores preços, aproveite. Kit Tintura Biocolor R$ 9,90. Shampoo Seda R$ 6,00. Vou dar uma diminuída aqui, ó. Aqui entra a fala. Vou dar uma diminuída aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui, depois dou... Vou aumentar também no final. Fade Out, Fade In, né? Você já sabe como fazer. Aumentando aqui pelo... Pelo Reaper. Vou deixar no link na descrição meu curso de locução. Curso de locução e tem... Também um curso de edição de áudio. Muito bacana. Clica no link lá. Top Ofertas Lojas Rede. Tudo para a sua higiene e beleza. Com os menores preços, aproveite. Kit Tintura Biocolor R$ 9,90. Olha que top. Comercial para rodar em qualquer emissora de televisão, em qualquer, obviamente, veículo de comunicação, rádio, carro de som. Vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Reaper. Reaper.fm. Você baixa esse programa incrível. Valeu e até a próxima gravação aí. Compre o meu curso de locução e adquira hoje mesmo o primeiro link da descrição desse vídeo. Tintura Biocolor R$ 9,90. Tintura Biocolor R$ 9,90.